Eu estou aqui com o meu chefe Luciano, chefe Luciano, grande figura do bom. Olha como ele está todo paramentado aí, olha. Está um close no Luciano aí, olha. Todo paramentado. Eu conheci o Luciano há muitos anos atrás, lá no hotel São Pedro, do meu amigo Neto, da minha amiga Jussara, fazendo aquela comida super, super, super classe A, de altíssimo padrão, cardápio, tudo que ele produzia para as pessoas jogarem lá na grelha, no forno, no fogo, não importa. Artesanalmente falando, sensacional. E eu tive a vontade de convidá-lo uma vez mais para falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, é que quando fala a barriga fica logo pedindo apoio. Arrego, né? Gastronomia, culinária. Boa tarde, amigo Luciano. Tudo bom, querido? Boa tarde, Zé. É uma honra estar aqui no seu programa, ser convidado. Já faz um bocado de dia que a gente não vinha aqui com você, né? É. Essa celebridade da televisão maraense aí. Obrigado. Luciano, você está, você, como é que está seu, como é que está, como é que está seu trabalho lá em Pedreiras, no hotel lá do meu amigo Neto, da minha amiga Jussara, e aqui em São Luís, que você movimenta esses dois elos, né? Como é que está primeiramente no hotel São Pedro, que é um hotel fantástico, sensacional. Inclusive está nos assistindo agora, viu, Neto e a Jussara. Palmará.com. Isso aí. Então, é o melhor hotel da cidade, né? Com a estrutura muito bacana, muito boa mesmo. E o Neto e a Jussara são meus amigos, né? Particular, gosto muito, são sensacionais. Educadíssimo. E me convidaram para fazer parte dessa parte do restaurante, para assumir o restaurante. E aí o Gil Gastro Bar, que já temos aqui a matriz aqui em São Luís. Sim. Nós fomos lá com esse conceito também de alta gastronomia, de uma gastronomia diferenciada, né? Para pedreiras, porque tem pedreiras em toda a região ali que se suporta ali da cidade de pedreiras, né? Sim. Então a gente foi com a proposta de pratos mais sofisticados, com a carta de vinho bem elaborada. Então hoje, assim, o pedreirense ele pode chegar no Gil, no ambiente, já que já era confortável do Hotel São Pedro. Nós demos algumas modificações ali na parte do restaurante. Então o pessoal pode tomar um bom vinho, um vinho português, vinho chileno, climatizado, né? Também, em anexo, nós abrimos o Taros, que é um restaurante japonês, que tem sido um sucesso em pedreiras. Tá no São Pedro, né? Tudo no complexo do Hotel São Pedro, que é gigante, né? Tudo que ele toca com a mão vira um, né? Obrigado, Zé. E aí os clientes têm recebido muito bem, o pedreirense tem nos recebido com muito carinho. A gente quer dar um foco especial pra lá com eles, quer trazer essa novidade. Então, assim, não precisa hoje o pedreirense vir pra São Luís ou ir pra Fortaleza pra comer um polvo, uma lagosta. Ele vai encontrar no Gil. Então isso é muito bacana e me alegra bastante, né? Pela forma que eles nos receberam. E aqui em São Luís, aqui atrás do Gaia, como é que tá o seu restaurante lá? Aqui o restaurante é muito bacana, né? Nós temos o andar de cima, o piso superior, que o pessoal usa muito pra eventos, pra convenções, mini convenções, que comportam até de 70, 80 pessoas. Então a gente recebe médicos, juízes, pra fazer eventos particulares. Nós temos hoje aqui no Gil, são 150 lugares, né? Sim. Fica ali na... no antigo restaurante Gaia, né? Nós reformamos, trouxemos uma nova visão pra ali. Holandeses. Na Holandesa, exatamente. E um cardápio contemporâneo. E aqui em especial a gente tem até na carta de vinho, até vinhos de Israel. Temos 15 rótulos de vinho de Israel. Então, assim, é um lugar pra você não só comer bem, mas pra ter uma experiência gastronômica. Essa intenção minha, desde quando cheguei aqui no Maranhão, foi trazer aqui pra essa cidade, esse estado maravilhoso, essas experiências, né? Não só comer por encher barriga, apesar de que os pratos no Gil são muito bem servidos, mas ter a experiência também, esse sabor. Então, nós temos um equipamento hoje muito compacto, que ele assa a 350 graus uma carne. Então a carne fica muito especial, a gente tem cortes muito especiais. E, é claro, você tem que nos visitar, né, Zé? Certo. Agora, os seus filhos estão com você aqui, não é só a gente daqui? Sim, eu tenho a Giovana, né, que leva o nome do restaurante, Gil, que é a minha sócia. Então, eu tenho ela, tenho a minha esposa, que me ajuda aqui também. Tenho o meu filho com a minha nora, que cuida do restaurante e fica lá, né, com o Hotel São Pedro, em Pedreiras. E eu, de vez em quando, tô aqui, de vez em quando, tô lá e é gostoso demais. Agora, lá em Pedreiras, você tá precisando de mais mão de obra, né, pra avançar, né? É, na verdade, assim, eu trouxe, eu levei muita gente daqui pra lá, né, pra treinar, porque, assim, a intenção não é tirar o trabalho do povo lá, mas trazer, assim, uma capacitação. Então, o Gil, ele tem que oferecer um serviço diferente. Então, a gente tá levando especialista pra dar treinamento pra equipe lá, pra vinhos, pra servir, pra fazer um bom prato. Então, assim, os cozinheiros que a gente contrata lá, a gente traz também pra fazer aqui uma remodelação, pra conhecer esses novos processos. E a gente tem, hoje, 90% são as pessoas de lá mesmo, de Pedreiras, que nós trouxemos pra formar, juntar com o nosso time. Olha, você que tá, o Neto tá ligado com a gente? Tá ligado. Com a Jussara, né? Tá ligado. Jussara Neto, saudade de vocês aí, né? Naquele entardecer, naquele ambiente, assim, ao ar livre ali no São Pedro. É muito gostoso, né? Demais. Na entrada da cidade. Ali, o Hotel São Pedro diz assim, seja bem-vindo à Pedreiras. Não precisa nem falar, só olhar, você tá, já sente no coração que você já chegou bem-vindo, né? É verdade, é. Apartamentos lindos, maravilhosos, tratamentos fantásticos. Qual é o nome da filha da Jussara, que aqui é arquiteta? Maria. Maria. Uma grande arquiteta. Uma grande arquiteta, pois é. Então, família maravilhosa. Estão fazendo novos empreendimentos aí, pelo Maranhão, né? Então, o Neto tá... O Neto é comerciante, investidor. O Neto tá tacando, sabe onde, Neto? O Neto tá tacando, né? Em Barreirinhas, né? Barreirinhas, né? Agora, depois que o aeroporto foi inaugurado, meu amigo. Tem que ter condomínio, tem que ter restaurante. Olha, Barreirinha, eu vou deixar bem claro a vocês, com respeito às pessoas que passaram lá. Eu tava conversando aqui em off com o Luciano e eu conheço Barreirinha há muitos anos. Várias e várias administrações públicas passaram por lá e se esqueceram de fazer aquela infraestrutura que a cidade precisava. Agora, tá agonizando. Eu tô sabendo aqui através de uma pessoa que faltou comida. Faltou comida, viu, meu amigo magro que tá aqui do Eco Fantasy? Faltou comida em Barreirinha. Porque a coisa começou já a avantajar, avantajar e faltou comida, não tinha mais. E agora com o aeroporto, como é que vai ficar? Que a tendência desse aeroporto de 2022, lá para algum tempo atrás, é ver os voos fechados da Europa. Olha, a responsabilidade do prefeito Amilcar Rocha, que é hoteleiro, conheço bem o Amilcar, é fazer com que isso aconteça a parto lá e recuperar esse tempo perdido aí que certas administrações públicas deixaram de implantar nos lençóis que são conhecidos no mundo inteiro. Vamos esperar que ele faça, né? Eu tenho certeza que ele vai fazer. Porque nós estamos atrasados com... Não é isso aí, Luciano, é por aí? Você que conhece, tá precisando de estudar, né, senhor? Precisa ser estruturado, com certeza. Com certeza, tá? Então, essa é a grande verdade. Luciano, eu lhe agradeço a sua presença. É sempre bom falar de gastronomia, né? Aí na cidade de Pedreiras, conheça. Uma pessoa me disse assim, o sushi do Luciano é uma pérola. Ele faz tão delicado, coloca na boca, parece que é uma hostia sagrada. Foi verdade. Entendeu? E eu acho muito legal. Quero mandar um abraço aí para meu amigo chefe, Sebastião. O Sebastião é uma pessoa fantástica e, sem dúvida nenhuma, poderá ser a da equipe do nosso querido Luciano. E lembrar que o Gil também, aqui na cidade de São Luís, né? Sim. Com a Giovana, são ambientes que onde o Luciano está presente, as coisas mudam de configuração, ok?